Bom, hoje é o dia que eu vou tentar pegar a Kurama, sim, eu vou tentar pegar a Kurama aqui E eu fiz um pouquinho mais da Vila da Areia, galera Ó, se liga como tá, eu subi aqui porque a minha ideia é subir mais dois pra trás, tá ligado? Pra fazer como se fosse um degradê E como vocês podem tá vendo, eu já comecei aqui fazendo esse mega caminho E também já fiz ali, ó, vou puxar aqui pra direita e pra esquerda que vocês vão ver Como você pode tá vendo, tá quase tudo terminado Porém, faltou recursos, galera, sim, faltou recursos, eu não consegui fazer E também já quebrou minha pá, então, bom, é isso E eu tenho que fazer minha plantação, galera, porque eu já perdi todas as minhas cenouras Então eu só tenho batata Mas agora o objetivo vai ser pegar a Kurama, galera Sim, mano, meu objetivo vai ser pegar a Kurama Deixa eu ver o meu sapo, ele já tá rank A Hum, tá rank B, galera, tá, mas eu não vou deixar ele rank A Porque eu vou ter que aprender um jutsu Não, calma Tá, vamos, não é nesse, né, é nesse aqui, isso Eu vou ter que aprender um jutsu, galera, vamos aqui É, loja, jutsus, estilo fogo não, estilo vento não, estilo raio não, 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 não Outros, vamos lá Qual é esse aqui? Esse aqui é o Kagebushin O Rasen que eu já tenho O Hiranshin seria legal Invocação também Selamento, é esse, galera Pronto, mano, peguei aqui o selamento Como vocês podem tá vendo Oh, nice, selamento rank D Agora eu preciso achar um Naruto, galera Sim, mano, eu preciso achar um Naruto Que aí eu vou ficar muito mil graus E esse daqui é o quê? Ah, eu vou te matar aqui, Sami Porque, velho, eu vou matar, eu prometi que toda a Katsuki que eu ver eu vou É, ou eu vou morrer, tá ligado? Toda a Katsuki que eu ver eu vou matar ou eu vou morrer Vai ser um dos dois, galera E pro Kisame eu morri, velho Cara, mas é incrível como um Rinnegan supremo não mata o Kisame, tá ligado? Tipo, cara, eu não entendi Talvez com... é, coisa aqui eu consigo, tá ligado? Cadê? E aqui tem muitos a Katsuki, velho Então, Kisame Toma, otário Você vai ficar aí agora, seu otário Seu trouxa Você vai vir também? Toma aí, então Né? Fica aí Nossa, mano Beleza, um Kisame foi Agora vai ser só juntar pra levar o outro, velho Mano, eu não vou deixar nenhum a Katsuki sobreviver, velho Eu odeio todos os a Katsuki, mano Todos a Katsuki Venha Toma O quê? Calma Venha Ficou, né? Ficou, né, otário? Óbvio que ficou Toma, agora você vai... Mano, você vai tomar agora, tá ligado? Mano, nenhum a Katsuki sobrevive aqui na minha vila, mano Nenhum a Katsuki, tá ligado? Eu sou contra os a Katsukis, velho Beleza? Falou Kisame GG, mano Tá, agora o esquema vai ser achar um Naruto, galera Sim, mano O esquema vai ser achar um Naruto E etc Pronto, calma Aqui Aê, GG, mano Tá, vamos procurar um Naruto Tem que ser um Naruto clássico Lembrando, galera Outros Naruto não servem Tem que ser um Naruto clássico Porém, o Naruto clássico Ele é um mob um pouco difícil, mano Porque ele é meio raro, velho Calma Então, ele é um mob meio raro, mano Tem Raku aqui Nossa, tem uns bichos muito estranhos Talvez pra lá eu encontro de Naruto, tá ligado? Tipo Calma, deixa eu arrumar aqui Isso Aí, talvez pra lá eu encontro de Naruto E etc Mas eu preciso de arrumar um Naruto, cara Vamos ver se isso daqui também vai melhorar Aí, melhorou GG Isso daqui agora é Rank A, mano Bom, consigo subir em cima de você? Cara, então você acaba sendo inútil, né? Mano, eu acho que era pra eu subir em cima de você, cara Eu acho que Vamos ver se do maior eu subi em cima Vamos ver Mano Eu não consigo subir em cima do Gamabunta, mano Tá, fica aí Gamabunta Eu não sei pra que você serve, velho Vamos ver se o Gamabunta serve pelo menos pra matar alguém, mano Tá me seguindo? Cara, tá bom O Gamabunta vai ficar lá Vamos ver aqui, vai Invoquei aqui o Gamabunta Nossa, o maiorzão aqui Ó, esse daqui é o maior Vamos ver se ele bate alguém Vem aqui Vem aqui, me segue Cara, acho que ele nem me segue É, nem me segui, ele me segue, mano Cara, pra que serve o Gamabunta, então? Deixa eu ver se eu dou um hit aqui, ele vem Mano, pra que serve o Gamabunta, velho? Cara, que inútil, mano Pô, rapaziada Se você souber a função do Gamabunta aqui Vocês comentam Porque o meu Gamabunta, ele é inútil Ele não faz nada Absolutamente nada Pô, cara Eu tenho um sap inútil, velho Apenas isso Akatsuki no meu reino não sobrevive Akatsuki no meu reino nunca sobreviverá E você vai ser mais um Kakuzu Que eu vou levar de boa noite Você não vai viver no meu reino Já era, filho Prez F Akatsuki, mano Ah, e uma coisa que não voltou foi meu Suzano, galera Até agora não voltou, mano E sabe, ele volta pro Suzano 2 Até porque eu já tô com muito TP Mas o meu Suzano não tá querendo voltar, não, velho Espero que ele volte, né Porque, pô Eu quero o Suzano Mas, primeiramente, eu quero o Naruto Uzumaki O Naruto Uzumaki É o que eu mais preciso nesse exato momento Cara Será que eu tô vindo certo? Ai, velho Pô, demorou muito Tem que ser? Cara, é ele Só preparar aqui Aí Não, 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 não É esse daqui Tá, você Você Calma Aí Calma, senão eu vou morrer Pera Já tá com o rank Ai Rank B Bom Vamos Preciso só de mais um Agora Vamos Cara, por que não tá dando certo? Era pra ir Ó, vem aqui Vem, Naruto Bom Tá, era pra ir Beleza Não foi Ah Por que não foi? Galera, não foi Era pra ir Putz, será que eu vou ter que derrotar o Minato antes? Mas eu derrotei o Minato Ué, juta de selamento Não, não, não entendi Será que tem que ser rank S? Bom Ah, velho Ah, vamos upar, né, galera Vamos ver o que acontece Bom, galera Acabei de descobrir que é no rank S Porque, bom Deu mais um upgrade Agora o problema vai ser Achar mais um Naruto, cara Porque é difícil achar esses Naruto Não é fácil, mano Eu já tô muito longe da minha vila Não sei se eu vou saber voltar Eu acho que eu vou ter que ver no vídeo A coordenada da minha vila Porque nem eu lembro a coordenada da minha vila, cara Então, bom Vai ser achar o Naruto e voltar pra minha vila, cara Mas eu quero pegar a Kurama hoje Eu tenho que pegar a Kurama hoje Sem falta Mano É agora ou nunca Vem Vem Mano Tá no S, velho Tá no S, velho Tá no S, velho Se não for Eu não sei o que fazer, galera Vamos lá Beleza Ai Poxa, o rank morreu pro René Cara Não é o S Se pá vai ter mais um upgrade, velho Mano O Crimson tá querendo falar comigo Cara Eu vou passar a corde da minha vila, tá ligado? Se ele quer falar comigo Eu vou passar a corde da minha vila Pronto Passei pra ele a corde da minha vila, tá ligado? Se ele quiser Ele vem pra cá, mano Como eu falei Eu sou uma vila pacífica Quem quiser falar comigo Quem quiser paz Alguma coisa Só vim, tá ligado? Não tem problema Se quiser guerra Terá Se quer paz Tudo bem, mano Se quer paz Tudo bem Se quer guerra Vai ter em dobro Minha vila é pacífica Então O que será que ele vai falar comigo? Mano Ah O Crimson tá aqui atrás, velho Meu Deus, mano Nem vi você, velho Gay Tranquilo E esse negócio do teu olho aí? Meu negócio do meu olho? Ó Meus negos supremo E esse bichão aqui de madeira? Toma Gostou, né? Lindo, lindo, lindo Não, mas olha isso aqui, ó Se liga Calma aí E Toma O que é isso? Já tinha? Não Que foda essa invocação Mano, como é que você tem invocação? Quero muito ter também Ah, só aprender ali No bagulho de aprender Deixa eu tirar ele daqui Deixa eu ver Menu Aí, tô te dando É onde? Você vai no menu Jutsus Aí vai ter a aprender É loja, né? Não Não, não Ah, Jutsu, Jutsu, Jutsu Aqui mesmo Ai, ai, tá vindo pra mim Tem que estar longe Pô, meu Gamabuta me matou Oxe, eu tenho que pegar Como assim? Pegar o meio de Jutsu Ah, é aquele da missão lá inicial? Não, esse aqui, ó Aqui, ó Menu Tá vendo o menu? Então, esse aqui, né? O menu inicial Tudo mundo em NC Aí você vai em loja Loja, então Jutsus Aí você vai em outros Aí você vai em outros Loja Aí vai ter lá, invocação Eu acho que tem ele E tem a cobra Depende do... Tem que ter pergaminho Pergaminho Porque eu tinha me reiniciado Ah, você não tem pergaminho? Não, mas eu posso fazer a missão Calma aí Eu vou fazer a missão Não, não, não Não spawn aqui Não spawn aqui Não spawn aqui Então, então Porque vai spawnar Literalmente Vai vir em Konoha É, vai vir em Konoha Mas o que você queria falar comigo, Crisão? Tipo Eu tô me sentindo meio um pouco sozinho Porque todo mundo tá tendo vila Todo mundo tá fazendo Aliado Fazendo as coisas e tal E eu tô meio que Sendo cagado Deixado por lá Cara, como eu falei A minha vila é pacífica, tá ligado? Quem quiser morar Só entrar Fazer sua casa E é isso, mano Qualquer um pode vir Tipo Eu sou da paz, mano É o que eu falo Se quer paz Vai ter paz E... Cara Esse maluco aqui Tá com poder cabuloso E aí Ele tá com poder cabuloso, mano Que isso? Falar com você, Coito Falar comigo? Uhum Tá bom Tô aqui ao ouvido Como é que pega o Rinnegan? O meu Rinnegan? Calma Não O meu O seu Cara, sabe quem tem? Hã? O Lost Eu acho que você vai ter que derrotar Um Toneri e um Hagoromo Um Toneri e um Hagoromo? Uhum O Lost tem E se eu matar ele Eu pego dele? Cara Eu não sei Eu sei que ele tem E pelo que eu lembro É um Toneri e um Hagoromo Aí você libera o Rinnegan Tá bom Não, na real são três São três Você vai ter que matar Hashirama primeiro, tá? Tá Hashirama Toneri E depois o Hagoromo Aí você vai liberar o Tem um Sengan e o Rinnegan Tá bom Eu só precisava saber Porque alguém foi lá destruir a minha vila Eu quero me vingar Destruiu sua vila? É um Enemafuna Meu Deus Aí bem Não posso deixar barato, né? É, eu tô fora disso Minha vila tá sendo feita ainda Não, fica suave Você não fez nada Não tem nada contra você Eu também, tá? Obrigado Não, você Você não é da vila dele? Não Ele me deixou de lado Me deixou igual uma bosta Eu que ajudei ele na última vila Mas é isso Sei lá O Crimson veio aqui Falando que ele tava sozinho Pro meu lado Bem Então o Pablo é da Katsuki, tá? Só pra avisar aí Pablo? É O Pablo Tava perdido Mas alguns dias atrás A Mariana derrotou ele A Mariana não é também? Gente, é o Enem, né? Manipulação Pá Só ver o que ele mais faz Então tipo Meu Deus A Mariana Humilhou o Pablo O Enem manipular o Pablo Pro Pablo entrar lá Sim, é O Enem, né, gente? Meu Deus Ai, ai Coisa que ele fez já com todo mundo aqui É Todo mundo já sofreu um pouquinho Na mãozinha dele Menos eu Nunca fui do time dele É É Então assim Foi mal de fase Toma cuidado aí Porque ele já chegou na minha vida Mandando um Shibaku Tensei É sério? Sim Meu Deus do céu Bom O bom que eu e ele Tem os mesmos poderes, cara É Isso é bom Então vai tomando cuidado aí Se você achar ele Achando ele te matar é alta Porque você sabe como ele funciona Mas agora que eu sei como é que pega o Tensei Renegant Valeu aí, Crazy Qualquer coisa Se precisar de algum favor Eu te dou alguma coisa aí Quando você precisar Tá de boa Se precisar também Só chamar Como eu falei, mano Eu sou da paz Se quer paz Vai ter Se quer guerra Bom, vou querer o dobro, né Porque eu também não posso ficar bobo Mas minha vida é pacífica Pra quem quiser vir aqui morar Só fazer a casa Etc Não trazendo guerra Tá safe Sabe, bem É o INE Uma hora ele vai trazer guerra pra cá Bom, espero que não Você querendo ou não? É, se tiver guerra Vamos ter que lutar, né Bom, e aí, Cris Você ouviu o que que Esse maninho fez Mas você era do time do INE mesmo? Tipo, ele te largou Não largou? Cara, desde o início desse vila Ele me largou Não falou comigo Não fez nada Sendo que Mesmo eu não tendo Participado do torneio final Eu estava do lado dele Em todas as ocasiões Em tudo que ele fazia E o cara só te abandonou E o cara só Falou mal de mim E foi mal Nossa Esse homem tá doido pro poder, véi E ela sabe E tipo, eu cansei, tá ligado? Eu cansei de ficar Com raiva Cansei de fazer o ódio Cara, também, mano Eu tô aqui na minha vila Super pacífica, tá ligado? Eu também Porque, tipo, mano Mas o que eu vi É que os caras já estão de Hirashin Você viu o Khan chegando aqui? É, eu vi, mano Porque Sei lá O que se juntou Se ele fez, filho Mas, ó É o Hirashin, se liga, ó Eu não preciso de Hirashin Porque eu tenho o Rinnegan Supremo Então, bom Ó, vou marcar Marquei você Fica aí paradinho Na varada Acho que no momento ele me marcou Rapaz, ele é rápido Ele deve ter marcado a minha vila Pra eu mandar real, mano Mas, ó Você tá aí, não tá? Tô Então Calma Aqui foi o segundo E... Ei Ih, rapaz Eu tô aqui no atrás Nossa senhora Beleza, funcionou muito bem Eu marquei errado Mas eu tô aprendendo Mano, eu tô aprendendo agora Usar meu Rinnegan Supremo Cara, foi boa Entendi, entendi Tô aqui, eu vim pra parte de trás da minha vila Mas o que você quer falar? Fala aí É porque esse dia que eu fiquei sozinho Eu fui um dia pra refletir muito sobre as minhas atitudes, entendeu? E eu percebi que toda vez que eu fiquei do lado desse mano Do Rinne, no caso Em toda vila Em toda guerra Em tudo que eu ficava perto dele Eu sempre tomava nas costas E no final, tudo quem ficava sozinho era eu E quem sofria era eu Então Eu sei, tá ligado? Essa vida de idiota Que só fica atrás de um maninho aí Ah, tô ligado Mano, foi o que eu falei Se quiser vir morar na minha vila Minha vila é super pacífica É só você vir aqui Eu vou terminar de subir os muros Provavelmente em um ou dois dias Aí eu vou fazer o KZKG E você já faz sua casa Qualquer um que quiser morar na minha vila É só vir aqui Falar comigo Fazer a casa Só como eu falei Eu quero o Paz Mano, só não trazer a guerra Não traz a guerra pro meu lado não Não, eu não quero ver nem esse cara Se eu ver esse cara na minha frente Eu sei lá Só ignoro E outra Você pode me ajudar com a parada? Fala aí Eu Eu tô bugado Não sei por que eu tô bugado Eu tô reativando o modo Sinju E o meu Golem E totalmente Ele desaparece? Ah, meu Suzano também é assim Ele volta depois O efeito fica e depois desaparece É, meu Suzano é assim Ah, então tá Meu Suzano some, volta Some, volta É É, ele parece cachorro sem coleira Ele sai, volta a hora que quiser Volta quando tiver vontade Então, bom, Cris Eu vou fazer os muros aqui na minha vila, tá ligado? Se você quiser morar aqui Você pode ajudar Bom, obrigado É, eu tô sem teto, mano Eu tô com seis pães Eu preciso de comida Tô sem teto Sério? Se você quiser morar aqui Se você quiser morar aqui é só você vir Fazer sua casinha E é isso Não trazendo guerra pro meu lado Tá ótimo Não, nem quero mais ouvir essa palavra O que eu vou fazer? Eu vou te ajudar A construir esse muro Vou fergar meu pergaminho Pra eu conseguir fazer ajuda de invocação E vou ficando mais forte junto Na paz, entendeu? Ah, fechou É isso, mano Muito obrigado Mano, eu vou atrasar de recurso então Pra fazer a vila, beleza? Eu vou também Eu vou também Então é isso, Crisão Qualquer coisa você me dá um toque, véi Já é Muito obrigado, mano É nóis Bom, galera O Cris veio pedir minha ajuda E como eu falei, mano Vila Pacífica, tá ligado? Eu não quero guerra Quem quiser vir morar aqui Quem não tiver teto Pode vir Bom E a casa de acolhimentos Do Crazy 1007 E é isso Bom, temos o primeiro membro Da nossa vila da areia, galera Tá, fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Ai, ai A nossa vila cresce tão rápida E bom, vocês que estão assistindo aí Comentem como eu faço Pra conseguir minha Kurama Porque eu não tô conseguindo a Kurama E é isso, mano A vila da areia está começando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.